Música Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Lucas Souza No vídeo de hoje você vai acompanhar a intensa movimentação de ônibus e passageiros embaixo da estação Jardim Planalto da linha 15 Prata na zona leste de São Paulo Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sininho para não perder nenhuma novidade Deixe também o seu like neste vídeo, pois ele é muito importante Então bora lá para mais um vídeo Música 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 Lá no fundo está vazio A minha perna é motorista Vem cá, vem com o fundo Dá mais uma ou duas pessoas A Câmara da Câmara O motorista, vamos fora! Ninguém mandou mudar o bilhete, não! Olha a perna! O motorista! Não tem ódio, não! O motorista, vamos lá! O motorista, vamos lá! Tem medo! Vai pro lado do bem! Uhul! Só falta uma pessoa, gente! Apenas aí! Agora vai! Agora vai! Olha só o motorista! Tem muito vazio lá atrás! Tem dois terminal. Dois terminal! Tem dois. Tem dois. Aí, pessoal! Ah, tá mais de calma! Pode passar! Acesse! Acesse! Tá vindo o padeiro aí, olha o polícia! Ai, eu tô de jeito em lá, mas vai dar! Vai! Agora vai! Filma mesmo, foi na mesma foto. Acesse! Ok! Obrigado por assistir! Uau! 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 Uau... Uau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.